Olha, muito comum nas casas de católicos e adeptos de religiões afrodescendentes, você encontrar uma imagem de São Jorge, viu? O Santo Guerreiro é também o padroeiro do time do Corinthians. Devotos de todo o Brasil aproveitam o dia para fazer homenagens. Camiseta, terço e claro, a imagem. A devoção pelo santo montado em um cavalo, lutando contra um dragão, está em toda parte. João Roberto tem 36 anos e desde criança se apaixonou pela história de São Jorge. Conforme comecei a participar do grupo de jovens, da música, participar bastante das missas e comecei a estudar a história dele. A hora que eu percebi que a história dele, que é um santo guerreiro e que defende a fé católica, apesar de morrer por isso, eu fiquei fascinado com a história dele. De acordo com o padre José Carlos, responsável pela capela que leva o nome do santo, Tudo começou quando o capitão romano Jorge, diante do imperador Diocleciano, que perseguia os cristãos da época, não quis negar sua fé em Jesus Cristo. Ele foi condenado à forca em 23 de abril do ano 303 d.C., tornando-se um mártir. Em torno de São Jorge, criou-se muita lenda, mas São Jorge é a figura daquele cristão que luta contra o mal, que luta contra o demônio e ele se mantém firme para poder vencer esta batalha. De acordo com o ranking das imagens mais vendidas no país, o santo católico, que também é reverenciado pelos umbandistas e adeptos do candomblé, e é o santo protetor do time Corinthians, está entre os dez mais adorados no Brasil. Na Umbanda, ele é conhecido como Ogum, e segundo o pai de santo, Fernando Canevari, representa força, vitalidade e guerra. Devido ao sincretismo do religioso, de que vieram da África, eles não poderiam cultuar o seu candomblé, então eles começaram a fazer o sincretismo com as imagens dos santos católicos. Então o santo católico que mais representa a força, a guerra, a batalha, a prosperidade, caminhos, é São Jorge. Na data, além das celebrações, ele diz que são muito comuns os banhos com a planta, que também leva o nome do santo. Nesse dia a gente fazia os banhos, um banho de Ogum, que é um banho de espada de São Jorge, com manjericão, com alecrim, que é um banho de prosperidade, é um banho de proteção, de espantar os maus espíritos, o mal-olhado, os inimigos, a inveja. Então a gente sempre tem em casa uma espada de São Jorge, ou plantada na frente de casa, ou dentro de casa, de frente para a porta, a espada de São Jorge tem uma força muito grande.